Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, gente, eu quero mostrar pra vocês a faxina que a gente fez no quintal e mostrar como que ficou tudo aqui no finalzinho. Bom, gente, o quintal vocês viram lá no vídeo do tour como é que ele tava. Tava bem sujo, bem cheio de entulho, cheio de coisa que a gente não precisava. Como tava muito bagunçado lá, a gente deu uma geral, tirou todo o lixo que tava, todo o entulho que tava e a gente melhorou o quintal uns 90% do que ele tava. Vocês conferem aí o vídeo, vocês vão ver como que a gente fez, como que ficou limpinho e comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, o que você achou, como que ficou o quintal. Curte o vídeo se você gostou, inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e seja muito bem-vindo. Então vamos lá pra limpeza desse quintal. Gente, nós vamos começar a arrumar aqui o quintal. Eu vou aproveitar que o marido tá em casa. Fala oi, amor. Mamãe, também eu posso arrumar. Também. Pode, então fala oi. Oi, pessoal. Eu tô com uma coragem pra montar aqueles cachorros, por causa do meu gatinho lá na minha roça. Ele é bebezinho, porque eu vou ir lá amanhã. Aí, gente, meu esposo já tirou aqui as coisas que estavam aqui e ele vai colocar esse balcão aqui nessa parede. Pra poder organizar melhor as coisas, vai... Aí a gente vai começar a arrumar e vai tentar tirar o máximo de coisa que tá entulhada aqui. Tentar pelo menos organizar alguma coisa. E aí eu tô mostrando como é que tá antes, né? Pra poder arrumar e depois deixar arrumadinho. Mamãe, eu tô trabalhando com o concreto. E será que eu já vou abrir, não? Bom, gente, eu tava lavando essa parte aqui do ventilador e tava tudo empoeirado. O ventilador preto suja muito, né? E aí meu esposo tá ali, tem que tirar a parte de silicone, né, amor? A gente tá tirando a partezinha de silicone que tava quando tava lá dentro da cozinha. Pra gente poder aproveitar esse balcão. Bom, gente, meu esposo vai cortar aqui, essa partezinha aqui, ó. Porque aqui ficava encostado na parede lá na cozinha. Como tinha essa parte que ficava onde é o azulejo, aí aqui tinha esse ressalto. Vai lá pra dentro. Mas posso segurar a mangueira? Deixa ele segurar pra você, amor, que eu deixei segurar pra mim. Gente, agora nós vamos lavar aqui, ó. Lavar esse balcão e lavar ali, porque o quer faz xixi na onde tá encostado. Qualquer coisa ele faz xixi. Então, como tava ali, ó, não tinha como eu lavar por baixo. E aí a gente tá lavando porque ele fez xixi bem no cantinho aqui e entrou lá de baixo. Aí por isso que a minha esposa já cortou aqui, ó. Agora já tá certinho pra apoiar ali na parede. Que é a ti a ti a ti a ti a. Que é a ti a ti a. BIDA É A BIDA 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 É A BIDA BIDA ORA 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 É A BIDA ORA Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora vai colocar essa beiradinha aqui. Aí vai fixar ele no chão. E depois vai fixar ele aqui na parede. Aí meu esposo encaixou ele aqui no muro. E aí fica assim. Aí gente, essa plantinha que tá aqui, ó. É, eu vou... Aí minha esposa vai colocar ela ali nessa paredinha aqui pra mim. E essas coisas a gente vai tentar colocar lá debaixo do balcão. Pra ficar organizadinho. E aí desocupar essa parte ali que tá, né, bem bagunçado. E pra ficar mais arrumadinho também. Aí eu vou ver se eu consigo tirar essas coisas daqui também. Pra guardá-la debaixo. E organizando aos pouquinhos, né? Gente, aí agora... Mas eu tô passando aqui massa pra poder... Só pra não... Pra não... É, vazar água aqui, né? Nesse plantinho. Oi. E depois a gente vai limpar e já vai passar óculos também. Mamãe, mamãe, mamãe. Oi. Bom, gente, aqui, ó. Aí meu esposo colocou dois tijolos ali, ó. Dois blocos ali. E colocou as ferramentas dele tudo ali. E colocou um plástico por cima pra não ter perigo de chover, molhar, né? E... Porque tem ferramenta elétrica, essas coisas assim pra não estragar. E aí a nossa mesa. Que é a mesa antiga, né? Que a gente não tá usando mais. Aí aqui, ó. A gente já tirou as coisas ali. Esse aqui é um porta-papel. Aí a gente vai pôr lá no banheiro que tá sem. E aí vamos tirar essa lata daqui também. Vamos deixar limpinha aqui. E vamos ver se eu coloco uma plantinha aqui, ó. Alguma coisa pra ficar mais arrumadinha, mais bonitinha. E também tirar essa bagunça daqui. O esposo vai furar ali pra colocar a plantinha que eu falei pra vocês. Aí a gente vai colocar nessa paredinha aqui. Aqui, você quer? Isso. Pode ir um pouquinho mais pra cima. Não. É, tá... Não. Pra cima. Aí, aí. Tchau. 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 Gente, eu e minha esposa, a gente não leva muito jeito, né amor? Com planta. E aí a gente vai tentar. Eu vou tentar agora cuidar. Aprender a cuidar. Olha lá, ó. Aí eu vou colocar aqui, porque daí a casa fica mais bonitinha, né? Parece que o verde traz uma vida mais pra casa. Eu acho lindo, gente. Só que acaba que eu não fui acostumada a ficar cuidando de planta, sabe? Mas assim, vou tentar começar. O que você vai falar? 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 É um negócio que tem ferro, viu? É, tem que tomar cuidado. Com isso. Aí, gente. Eu agoei ela. Deixei ela bonitinha. É essa aqui? É essa também. Eu vou pegar ela. Eu vou furar. Eu vou pôr aqui, ó. Uhum. É porque ali, gente, a minha sogra gosta muito de planta também. E ela cuida muito bem das plantas dela. É muito bonita. E ela colocou um tanto de planta debaixo aqui do pé de limão, que ela me deu essas plantas. Só que aí acaba que, como eu não sei cuidar, eu uso mais essas, eu gosto mais dessas assim, que só tem folha. Aí, ela deixou essas aqui, aí eu só agoo e não faço mais nada. Mas aí tem que pôr terra, tem que cuidar, né? E aí eu vou ver se eu começo a cuidar agora. Aí minha sogra tem suculenta ali também. Eu vou ver se eu pego uns vasinhos que eu tenho aqui pra plantar algumas, porque é facinho de cuidar de suculenta também, né? E aí eu vou ver se eu começo a cuidar, gente, pra ficar mais bonitinha a casa. Aí eu acho que aquela plantinha lá vai ficar bonitinha ali. Gente, olha, tem essa plantinha aqui também, que ela ficava lá naquele canto, aonde colocou o balcão, ela ficava lá. E aí, olha como que tá, porque o sol esse dia tava forte, olha só, queimou muitas folhas. Aí eu já coloquei água nela. Eu vou cortar essas folhas que tá amarela e vou deixar ela aqui embaixo também, porque eu sei que esse tipo de planta gosta de sombra, né? E assim, não pode ficar aguando muito, mas ele não gosta muito de sol. E aí eu vou... Vou... Olha isso ali embaixo, como é que tá. É, eu vou cortar essas aí e vou deixar ela aqui, que eu acho que vai ficar bonitinho, ó. Vai deixar aquela ali. Vou ver depois com a minha sogra se eu posso cortar esse caulezinho aqui, ó, dessa samambaia. E daí a gente corta aqui, ó, pra não atrapalhar a entrada. Se não puder cortar, aí a gente vai transferir ela pra essa parede aqui. E aí... E aí depois meu esposo quer tirar essa parte daqui, esse armarinho que ele tinha feito, né? Quer tirar ele daqui pra desocupar esse espaço aqui. Aí eu vou tentar colocar essas coisas lá debaixo do balcão também. Aí vamos ver como é que vai ficar. E pra organizar aqui, gente, porque eu acho que vai ficar mais bonitinho, né? Lá nos comentários dos vídeos do tour, teve muita gente que deu ideia pra arrumar, que tá muito feio aqui fora, né? E eu concordo, tá realmente muito feio. E aí a gente vai ver se consegue tirar essas latas aqui também. A gente vai jogar no lixo, porque já não serve mais. E esses pisos aqui a gente vai ver se coloca pra lá. Agora tirou aquele armarinho que ficava aqui e já tá dando outra cara aqui no quintal. Quer ver? Deixa eu mostrar mais de longe. Aí, ó. Aí colocou a plantinha aqui. A outra eu coloquei ali embaixo, né? A gente tirou as folhas que estavam mais feias. É só tirar aquela que tá rasgada aqui que eu não vi. O balcão ficou lá. Aí é um caixote, né? Que tava aqui nessa paredinha. Bom, gente. Agora já é quase seis horas da tarde. É. Quase seis horas agora. E aí agora que nós tá terminando aqui, porque aqui na parte da tarde bate muito sol. Então, nós deu um tempinho e depois a gente voltou a mexer. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. Porque a gente tirou bastante lixo daqui. E agora tá acabando de ajeitar pra poder lavar e ficar tudo limpinho. É. A gente tirou as flores que estavam aqui em cima. E vamos tirar aquela outra ali também. Aqui por debaixo, ó. A gente tirou tudo aquele entulho que tava aqui. E a gente deu um fim nele. E agora tem muito saco de lixo. Tinha muita folha. Por causa que o pé de limão fica aqui. Aí ali é a área da minha sogra que ia tampar. E aí acabou que tinha muita folha ali em cima. A gente tirou também. Aí tinha bastante coisa de pedaço de madeira. Pedaço de piso, pedaço de teira. Essas coisas assim. A gente jogou tudo fora também. E agora a gente tá acabando de ajeitar aqui. Eu vou mostrar como é que tá ficando, tá? Oi, gente. Agora eu já tô aqui no outro dia. É que ontem a gente terminou muito tarde. Já tava escurecendo. E aí eu preferi mostrar hoje. Porque... Ai, agora tá clarinho, né? Aí fica mais fácil vocês conseguirem ver como que ficou bom aqui, gente. Ficou assim... Tá ainda precisando de alguma coisa. Mas tá uns 90% melhor do que tava. Eu gostei muito de como que ficou. Meu esposo me ajudou a limpar tudo. Colocou alguns vasos pra mim. Como esse aqui, ó. Essa daqui que ele colocou aqui em cima. Colocou um ganchinho e prendeu o vaso aqui. Amarrou o vaso, colocou ele bonitinho ali. E tá bem na entrada aqui da cozinha. Eu achei que ficou bem legal, né? E aí é só eu ir cuidando agora. E é planta fácil de cuidar. Então, como eu tô começando agora a cuidar, assim, de planta, né? E que eu nunca fui pra frente com cuidar e agora eu espero conseguir. Então, eu preferi começar com plantinha que é mais fácil de cuidar. Aí tem essa daqui também, ó. Que tava lá na frente. Eu coloquei ela aqui. E eu vou virar a câmera pra ficar mais fácil. Gente, ó. Saindo aqui da porta da cozinha. Aí colocou essa planta aqui, né? Penduradinha ali nessa coluna. E aqui, gente, aí ficou assim. Eu coloquei essa planta que ficava lá na frente. Coloquei ela aqui. Porque ela gosta de sombra. Então, tinha bastante folha, como vocês viram. Tinha bastante folha amarela. Então, coloquei ela aqui. E é uma planta que também é fácil de cuidar. Não precisa ficar colocando água todos os dias. Aí eu deixei o potinho de ração do Kevin ali. E o vidro de que boa, gente, eu coloquei ali. Porque não tinha espaço. Não tinha outro lugar pra colocar. E não pode ficar no sol, né? Então, eu coloquei ali. Essas duas plantinhas aqui, a minha sogra que me deu as mudinhas. Aí eu plantei nesses dois vasinhos aqui, que tava ali parado. E aí eu vou colocar dentro de casa. Porque elas são plantinhas que gostam de sombra. Então, como eu quero começar, assim, decorar lá dentro. Colocar mais florzinha lá dentro. Então, eu plantei elas nesses dois vasinhos aqui. E vou colocar lá dentro depois. Aí, gente, aqui eu coloquei o potinho de água e ração do Kevin, né? Que já ficava aqui mesmo. Aí, aquele armarinho que tinha aqui, meu esposo tirou daqui pra ficar livre aqui, né? Que ficava ocupando o espaço. E aí ficou só esse de cima. Que aí a gente colocou... Eu coloquei os produtos de limpeza ali, né? E pendurei a vassoura e a pazinha ali. Aí, ficou assim. Aí, desse lado de cá, continuou... Meu mope continuou ali. Sacolinhas que eu quero dar um jeito nessas sacolas também. A gente tem muita sacola aí e acaba que não usa tudo. Então, eu quero dar um jeito de dobrar elas e colocar em algum lugar lá dentro. Pra não ficar ocupando espaço aqui e ficar feio assim. A mangueira tá ali. O mope. E aqui tá a minha máquina de lavar. Aqui tem um bambolê do Jorge e da Alicia, né? Aí, meu tanque ficou aqui. Tem esse saco de lixo aqui, gente. Mas é saco que a gente tirou... É lixo que a gente tirou aqui do quintal. E aí, como passa... O caminhão de lixo passa segunda, quarta e sexta aqui. Aí, amanhã é dia de colocar na rua. Aí, meu esposo coloca amanhã. Aí, colocou no alto pra não ter perigo de rasgar, né? E aí, tá meu tanque. Meus baldes aqui tem um com tapete sujo. E o outro tá com pano de prato de molho. Que eu vou lavar durante a semana. Eu deixei essa vassoura aqui. Aqui no pé de limão, gente, ó. Como é que ficou. Aí, ficou só o pé de limão mesmo. Aí, tirou tudo aquele entulho que ficava aqui de baixo. A gente tirou tudo que tava ali. Piso, madeira que tava apodrecendo. Entulho que tava ali. Tirou tudo. E aí, aqui no pé de limão tem uma orquídea. Que minha sogra que colocou ela aqui. Já faz bastante tempo. Ela tem uma flor bem bonita. E ela tá bem bonita aqui, ó. Ela gosta de sombra, né, gente? E aí, ela tá aqui. E aí, a gente tirou... Tinha um pedaço de madeira aqui que tava podre. O meu esposo tirou a outra parte. Porque essa aqui tá encostada aqui no pé de limão. Ele não quis mexer. Aí, tirou aquela que tava quebrando aqui. E a gente tirou aquela planta que ficava bem aqui. Aí, a gente colocou ela ali, ó. Tá do lado da porta da sala. Aí, a gente colocou ela ali, ó. Tá bem penduradinha ali. E eu achei que ficou bem bonita ali. Porque aí, ele dá espaço pra ela crescer. E minha sogra falou que é uma planta minha que é facinha de cuidar. Que gosta... Que ela dá em qualquer lugar. Então, pode ficar no sol. Não tem problema. Aí, aqui a gente limpou. Tem esse vidro aqui, gente. Que aqui também tava com... Cheio de planta aqui em cima. Tava bem sujo. Aí, a gente tirou todas as folhas que tava aqui. Tirou daqui. Esse vasinho aqui, gente. Eu só deixei aqui. Eu dei ele pra minha sogra. Mas, só deixei ele aqui por enquanto. Porque tá com terra. E depois eu vou plantar uma suculenta. Umas coisinhas. Aí, deixei ele aqui. E esses vasinhos aqui. Era que tava com plantinha. Que acabou morrendo. Porque não tava cuidando. E aí, tem bastante vasinho aqui. Que depois eu quero ver com a minha sogra. O que ela tem ali. Que é facinho de cuidar. Pra ela me dar uma mudinha. Pra eu plantar nesses aqui. E aí, essa caixinha aqui, gente. Eu quero customizar ela. Fazer alguma coisa bonitinha. Pra poder colocar vazinho. Colocar lá dentro de casa. Com alguma coisinha bonitinha. E aí, ficou assim. Aí, gente. A mesa minha antiga. Continuou aqui. Porque a minha mãe vai pegar ela mais tarde hoje. Mas aí, se eu ficasse esperando. Eles virem buscar pra poder gravar. Eu fiquei com medo de vir muito tarde. Tá escurecendo. Aí, eu preferi gravar. Então, ela vai sair daqui hoje ainda. Se Deus quiser. Aí, aqui no balcão, gente. Olha como é que ficou. Aqui eu coloquei um brinquedinho do Jorge. Porque esse carrinho tava ali sujo. Eu lavei e tá aqui secando. Aí, essas duas garrafas que eu queria retornar. Esse capacete é de um amigo do meu esposo. Que tem que me devolver. Aí, eu coloquei aqui os prendedores. Aqui, esses dois. Esse ralinho. E esse copo de medida. É que eu uso pra preparar misturinha caseira. Assim, essas coisas. Aí, gente. Esses tapetes, eu quero arrumar um outro lugar pra colocar eles. Mas, por enquanto, eles vão ficar aqui. Porque eu acredito que tá protegido, assim, de chuva. Essas coisas assim, né? Se não chover forte, não vai molhar. E também tá mais... Tá melhor do que tava ali jogado. Aí, ali embaixo ficou a caixa que tem ferramenta do meu esposo. E esses pisos aqui, gente, são todos os pisos bons ainda. Que tá ainda inteiro, sabe? Que não tem nenhum quebrado. E aí, é piso que a gente vai ainda... Pode servir pra alguma coisa. Então, a gente deixou ele guardado aqui. Aí, ficou assim. E ali, a rampa, né? Que tá assim. E aí, ficou assim. Tchau, tchau. E aí, ficou assim. Bom, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu não consegui terminar o vídeo lá fora, gente. Porque tem um monte de cachorro latindo ali. E aí, acaba que não dá pra falar, né? Que lá fora o som espalha mais. Então, acaba que fica... O áudio vai ficar muito baixo. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado. Como ficou o quintal. Eu achei que ficou incrível. Eu amei o resultado. Achei que ficou muito bom. Ficou muito mais espaçoso. Ficou... Ventilou mais, sabe? E deu a impressão de que o quintal é maior. As crianças também estão gostando muito. Já estão brincando lá fora. E isso é muito bom, né? Porque pelo menos eles não ficam fechados só aqui dentro de casa. Porque antes eu ficava com medo de ter alguma aranha, algum bicho ali fora. E agora, graças a Deus, tirou tudo aquilo. Não tinha nada demais ali. Mas a gente fica muito contente. Porque deu outra cara aqui pra frente da nossa casa, né? Então, gente. É esse o vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou. Curte o vídeo se você gostou. E inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Que você será muito bem-vindo. Gente, então é esse o vídeo. Um beijão. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.